Heavy Metal! Nossa, quanto rindo demais. Seja bem-vindo, invocados. Hoje, galera, trazendo mais um vídeo do Heavy Metal Machines, meu irmão. Jogando aí com o Metal Herald. Herald? Eu acho que é assim o nome. Nunca joguei com esse carrinho, cara, e hoje decidi dar uma testada. Nossa, a extração de roda dele é bem loucona. E, galera, eu tô feliz, velho, porque esse jogo tá tendo gente pra cacete jogando, meu irmão. Você procura uma partida, acha insta, tá ligado? Se eu fico feliz, fico feliz que a galera tá gostando do jogo. E se você ainda não jogou, o primeiro link na descrição. Baixa que é gratuito. O cara, ó, os caras já vêm me... Nossa senhora, o cara já vêm me fudendo até o talo, velho. E os caras tão muito viciados, velho. Tá um vício triste, tá ligado? Eu fui... Nossa! Já perdemos, meu irmão. Os caras são muito insano, velho. Eu vim de suporte pra ver se eu ajudo, né? Ajudo porque eu sou noob e tal. Pelo menos eu fico tentando dar vidinha ali pros carinha, velho. Mas tem jeito não, velho. O cara que joga comigo só vai perder. E é isso aí, meu irmão. Como eu disse, tô feliz, muita gente jogando. Se você ainda não jogou, baixa o primeiro link na descrição, velho. Mano, é o seguinte, cara. Tô feliz também com o canal. O canal tá crescendo aí, mesmo trazendo vídeos diferentes com outros jogos e tal. A galera tá curtindo, tá gostando, se inscrevendo. Isso aí eu fico feliz pra cacete, velho. Nossa senhora. Nossa, velho. O cara fudeu. O cara me... Nossa, cara me... O cara me fudeu até o talo ali, viado. Bora, cara. O cara tá parado. Deixa eu perguntar a ele. Ei, meu irmão. Bora jogar, velho. Bora, mano. Corre. Meu Deus. O cara tá parado ali, velho. Ah, o time já é ruim. Comigo. E o cara parado ali, fudeu. Vamos perder 3x0, velho. Vamos perder... Nossa senhora. Stop, 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 stop. Stop o quê, meu irmão? A gente vai perder, viado. Essa bombinha do satanás. Olha a carinha da bombinha rindo pra mim, velho. Meu Deus do céu, cara. Entrei num jogo só pra perder, meu irmão. Não, esses caras vão ganhar de mim, tá ligado? Eles vão falar. Pô, a gente são bons, são... Não, ganhar de mim. Não precisa ser bom, não, meu irmão. Só isso que eu digo, tá ligado? Olha que foda. Queria ser como um tonelada. Saber jogar muito bem esse jogo. Mas assim, um dia nós melhora. Você também quer ruim, você também pode melhorar, cara. Só é tentar, tá ligado? Tentar, não desiste não, velho. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos. Ô, 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 o quê? Ô, ô, o quê? O cara traça um... Nossa, esse carro... Eu fico olhando, é a beleza dos carros, meu irmão. Tá ligado como é incrível? Olha a beleza desses carros. Galera do game aí. Nossa senhora. Quebra os bichos, meu irmão. Quebra os bichos, meu irmão. Ai, meu Deus. Vamos perder 3x0, viado. Que é isso? Eu vou levar o espírito pro canal? Como, cara? Não! Não sei se eu choro ou se eu fico rindo, velho. Junta eu que sou ruim. Junta mais três caras que é ruim, velho. Meu Deus, velho. Foi muito rápido, cara. Mano, a primeira vez que eu perco tão rápido assim, velho. Os caras são muito viciados. Eu acho que é porque nós somos ruins mesmo, velho. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do Heavy Metal Machines, baixa aí o primeiro link na descrição. A gente não só é feito de vitórias. Tem que ter sempre uma derrota também, né? Senão a gente não aprende. É perdendo, perdendo, se fudendo, se lascando. Botando, enfiando o dedo lá naquele danadinha ali que você começa a aprender. E é isso aí, meu irmão. Espero vocês no próximo vídeo do Heavy Metal Machines e outros vídeos de outros jogos aqui no canal. Tamo junto, colocados. Valeu. Fui. Nossa, velho. Nós somos muito ruins. Caramba, 3x0, velho. Três gols, cara. Fizerem na gente, meu irmão. Que é isso, viado. Tem que jogar pra caceta ainda, velho. Nossa. Metalzão do caralho. Tududududum.